Meu Deus, essa palavra de saudação você vai dar e vai quebrar tudo, pega aí. Atos 1.8 vai dizer, recebereis poder, virtude e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. O que Jesus está nos ensinando? Que evangelho tem que ser pregado nos quatro cantos da terra, ok. Mas quando a gente pensa em missões, o que o povo pensa? Europa, Havaí, América Central, mas só um instante. Olha o que Jesus falou, eu vou dar poder pra começar por onde? Jerusalém, não entendeu? Então pega. Antes de querer pensar em falar de Jesus lá em outras nações, comece a falar de Jesus dentro de casa. Meu Deus, missões começam em casa, tá bom? Se inscreve no canal, segue a gente, dicas diárias de pregação pra ajudar você no seu ministério. Graças e paz!